Daniel Oliveira Damasceno tinha 35 anos e é conhecido no meio da música pelas várias canções que compôs para cantores de todo o Brasil. Cristiano Araújo, Luan Santana, Lucas Luco, Michel Teló e as duplas João Bosque e Vinícius e Jorge Mateus têm seus repertórios músicas de Daniel. Eu quero ser teu sol, eu quero ser teu ar, sua respiração. Uma das primeiras composições de Daniel gravada por Luan Santana foi a música Sufoco, que estourou em todo o país e depois foi regravada por outros cantores. Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tiro meu sufoco com o seu prazer. Daniel Damasceno morreu na BR-452 em Itumbiara, no sul do estado. As informações são de que o carro que ele estava foi atingido por um caminhão. O motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Daniel vinha de um trabalho e estava indo para a fazenda do avô. O carro dele ficou completamente destruído. Já o motorista e um passageiro do caminhão não ficaram feridos. Nas redes sociais, Luan Santana fez questão de prestar uma homenagem ao amigo. César Menotti, da dupla com Fabiano, chamou de prematura a morte do compositor. O irmão e parceiro de várias composições também prestou uma homenagem nas redes sociais. A uniãozinho, só na mula, no pelo. Diego Damasceno disse que não quis acreditar quando recebeu a notícia do acidente. Minha mãe me ligou, né? Era mais ou menos umas 11 horas, umas 20, não sei, mais ou menos esse horário. Avisando que meu irmão sofreu um acidente, eu não acreditei. Eu entrei em estádio de choque, fiquei sem sentir meu corpo. Eu demorei em voltar, retornar e entender. Emocionado, o irmão do compositor diz ainda que Daniel era a base de toda a família e uma pessoa além do seu tempo. Meu irmão é um anjo na terra. Ele veio para me ajudar a evoluir. Ele veio para unir nossa família, dar muita energia para nós. A esposa de Daniel Damasceno disse que sempre viajou com o marido, mas no dia do acidente ele estava sozinho. A gente sempre viajava juntos. Infelizmente, esse dia ocorreu de ser um dia que ele estava sozinho, mas a gente sempre fez as coisas tudo junto, todos muito juntos. Paula agradeceu as homenagens que vários cantores fizeram para o marido. Ver as pessoas manifestarem disso, ver onde a música chegou através dele, isso é muito lindo. Então, é uma história maravilhosa que ele deixou, uma coisa inexplicável. É que eu também passei por esses mal bucados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, 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 não. Não, não, não.